Aliás, nossa, mas é... Nossa! É o carrinho! Ai, eu botei o bote! Não vai derrubar, não vai derrubar. O que é isso? Eu sou o patrão. Eu sou o patrão. Agora é minha vez, Bianca! Mano, já tava com dor nas costas, agora eu não tô aguentando mais dor, mano. Juro. Rapaziada, é o seguinte, a gente decidiu... Por que você tinha chamado de carrinho de mão se é feito de metal? Mano, a gente, rapaziada, decidiu fazer uma competição de funk, tá ligado? Porque eles duvidam da minha capacidade de saber dançar bem, entendeu? Porque, mano, eu sou tiktoker, velho. Todo tiktoker tem diploma em dança, entendeu? Eu sei dançar break. Eu danço break na escada, eu danço break na escada. Eu danço break na ponte. Eu danço break lá longe. Nossa, parabéns, mano. O que tá rolando ali, velho? O Matheus tá perdendo de 20 a 0 pro cachorro, mano. Vai quebrar o dengue, vai ter que botar a lente, cachorro! Já! Nunca vai. Vai, deita mais um pouco. Vai, Matheus, você consegue uma hora. Matheus vai ficar aí até ele perceber que ele não vai conseguir, mano. Ai, ganhou. Tá, vamos pra competição de funk. Achei celular, gente. Tem pitanga. Tem mesmo? Cancel o vídeo. Nó, mano, é muito bom isso aqui, velho. Vamos fazer a competição logo, mano? Fica na boca, mano. Toma, mano. Não tô conseguindo falar. Ó, seguinte. Tive uma ideia. Como a gente não quer tirar o brilho de vocês... Ai, pronto. A gente vai lá dormir. Ai, gente. Eu quero ver o Dotinho descendo até o chão. Tá, tá. Então vai ser a competição entre eu, a Duda e a Isa. E o Matheus e eu vou dar nota. Demorou, demorou. E eu vou dançar também? Vai. A gente vai ter três modalidades. Duda, você que dança funk, quais são as três modalidades? A sarrada, o quadradinho e o passeio do magrinho. Tá bom. Demorou, demorou. Magrinho. Magrinho. Tá, vai. E aí, nessas três categorias, o Dotinho e o Matheus vão votar pra ver quem se sai melhor. Demorou? Não, o Matheus vai dançar também. Só aí eu voto. Eu escolho. Tá tentando me dar choque, mano? Hoje eu tô monitorando a forma, mano. Vamos, Porto Seguro! Uma palma. Quem tá me ouvindo, bate palma. Vai. Vamos começar a competição. Quem vai soltar o beat, mano? Ele. Canta, vai. Ah, vem, fica todo mundo aqui. MC Teteu aqui na voiiiis. Tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Não, não. Eu quero um beat pra brega-brega-funk, mano. A gente fazer o... Os berts tão chorando, tão vindo daqui. Tchá, tchá, tchá. Vai, parece que sua latocinha, vai. Tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá. Aqui eu vou desmancar, eu desmanco vocês mano no Brega Funk, vai! Dez, três e... O de hoje ta pago! Abdominal foi mano! Nota jurados! Eu nem assisti pra falar a verdade! Tem que dar nota ou tem que, primeiro, segundo, terceiro? Primeiro, segundo, terceiro. Tá, então vamos, vamos, vamos! Modalidade Brega Funk! Reuniãozinha, reunião dos jurados! Mano, eu na realidade achei muito ruim! Eu achei todas muito ruins! Eu não quero que elas escutem, mas eu achei todas muito ruins! Deu um tempo e uma pra gente escolher! Mas ó, eu acho... Bom, eu vou dar minha opinião lá e você vê se concorda, se você discordar, a gente volta que vai fazer outra reunião! Tá bom! Fechou! Mas por que você já não passa aqui primeiro pra mim, pra depois passar pra elas? Pra render o vídeo! Ó, a gente tem uma coisa muito importante pra falar com vocês! Vai, Dottinho! Vai, Dottinho! Vai, Dottinho! Vai, Dottinho! Vai, Dottinho! Vergonha da profissão! Ó, eu acho, que ó, não é dar favoritismo, mas, infelizmente, a melhor foi a Bianca! Aeeeeee! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá! E a pior foi a Isa! Calma! Eu já tava esperando sobreviver! Gente! Agora a gente esqueceu da Duda, porque a gente só tava competindo entre vocês dois! A Duda a gente nem viu a realidade! Nem viu a Duda! A Duda tá em segundo lugar! Ótimo! Vamos pra segunda modalidade, que vai ser o quadradinho! Nossa, gente! Agora acabou! Acabou pra mim! Essa competição, gente, você sabe! Tinha que fazer quadradinho de hoje! Aquele deitado no chão da cama! Você consegue fazer? Não! O que você tá dando aí, então, mano? Ó, a Duda seqüelada, mano! É! Vai! Vamos, vamos, pro segundo round! Gente! O segundo round! E aí, gente, não faz ideia de como faz o quadradinho! Então, pelo menos, a Duda vai tentar ensinar! Vai! Ó, um, dois, três! Pra cima! Peraí! Peraí que eu tô perdi, gente! Olha, mãe! Pera, pera, pera! Não é um quadrado, é um triângulo! É um triângulo! Eu não sei fazer quadrado! É, porque é uma modalidade, é um quadrado, mano! Vai! Nossa, vai bolar! Nossa, peraí! Tu... Pera, pera! É, sobe, desce! É, mas tem que ter a Bianca fazendo um quadradinho! Gente, não dá! Desce, desce! Não tem controle da minha bunda, desculpa! Foi! Oi! Vai! Vai, jurado! Não, calma, calma! Agora faz convite! Eu vou ter que passar um quadradinho! Eu tô entendendo uma risada, mano! Eu tô entendendo uma risada! O Matheus sapaté, mano! Nossa, eu vou fazer um quadradinho! Nossa, eu tô com vergonha ali! Nossa! O meu foi muito melhor, mano! A outra... Não! Eu vou imitar a cada participante! A Isa tava ali assim, ó! Assim! A Bianca aqui é assim, ó! Ela só fazia... E a outra ali assim, ó! Vamos entrar no conceito, Isa, que essa rodada a Duda ganhou, mano! A Duda ganhou! A Duda ganhou! Vamos, tipo assim, indo magrim! Mas calma! A gente tem que escolher a pior! Eu acho que nessa rodada a Duda foi a melhor e a pior foi você! É, você também acha que foi a pior, mano! E ela tá em segundo! Mas eu tenho total certeza e consciência disso, mano! Eu tô bem com isso! Tô em paz! Eu daria o ponto pro Matheus! A gente não tem que ser bom em tudo! É! Mas pelo menos é alguma coisa, né? Você sabe fazer? Eu não sou dançarino, eu sou jurado! A gente acabou de mudar o último round! Não vai ser mais passinho do magrim, porque já passou! É muito fácil! Já passou! Agora a gente já passou... Passou tanto tempo na quarentena que o magrim engordou! A gente vai fazer o passinho do canguru do TikTok! Que é aquele negocinho assim, ó! É canguru, não é T-rex! Tá, a gente vai andando pra lá! Ai, tem que andar, né? Eu achei que era só parado, mano! Nossa, eu vou ter que ensinar de novo! Não, a Becky aqui vai ter que ensinar, entendeu? Assim, ó! 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 Ah, não! Não! Foi bom! Ó! Pera, vai! Vai, vai! Vai, faz a filinha! Vem da filinha! Vem da filinha de virar! Ó! Nossa, já cansei três pulinhos, mano! Três pulinhos! Eu acho que o ponto final tem que ser do Matheus, mano! Palavos pro Matheus, rapaziada! Mandou muito parabéns, mano! Você desbancou todas nós! É! Mais uma vez! Deu empate à competição de funk! E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Mano, deixa muito like, se inscreve no canal se todo mundo segue a gente nas redes sociais! Não esquece que meu livrão tá na pré-venda, você pode garantir agora no link da descrição! E é isso! Beijo pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!